Olá, Batalha! Nós continuamos, Batalha, aqui recebendo mais visitas de familiares que a todo tempo chegam em nossa emissora. Batalha, nós mostramos agora há pouco uma conversa com aquele casal, né? Pois bem, não para por aí, Batalha. Meus amigos, a história é de partir o coração. E mais uma filha do casal também chega para prestar esclarecimentos e falar a respeito deste elemento que está preso após agredir a irmã desta aqui. O seu nome? Dona Francisca, a senhora também vinha sendo ameaçada? Sim, ele falou para mim que se eu passasse no caminho que ele tivesse, ele ia pegar eu e minha filha de 15 anos e faquear, fatiar toda e jogar na beira do Itapuí. Por causa que a gente não merece suspirar o ar que respira, não, ele falou. Ele devia falando isso para você? Sim, aí ele pegou e falou que era só nós trombar o caminho dele, ele ia pegar eu e minha filha de 15 anos, ia fatiar todo dia de facão e jogar na beira do Itapuí. E falou mais que a gente não merece, não. Já não bastava as ameaças com seus pais, né? Sim, já não bastava as ameaças com meus pais, que ele falou que ia pegar meu pai e minha mãe, ia arrombar a porta e ia fatiar eles lá dentro de casa. E quando eu chegasse, ou minhas outras irmãs chegasse, ia encontrar só os dois casais lá, estirados lá. Vocês temiam a morte a todo tempo? Sim, 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 todo tempo. Antes dele fazer isso com minha irmã, ele já vivia ameaçando a minha irmã através dos outros filhos dela. Você tem marido? Não. Não, sim. E aí vive com medo, né? Sim, eu vivo com medo, porque a minha defesa só é a defesa de Deus, né? Porque primeiramente eu coloco a Deus à frente de tudo, por causa que se não for a defesa dele, quem poderá me defender, né? Por causa que eu e meus filhos, eu tenho três filhos, aí mora eu e meus três filhos numa casa, aí minha casa é feita de palha, aí ele vai lá e põe fogo, como é que eu vou conseguir me defender dentro de uma casa? Ele tem coragem de tudo? Tem, tem. Ele tem. Em todo momento ele vem ameaçando ela, vem ameaçando a família todinha, de morte. Vocês esperam que a justiça seja feita? Sim, que a justiça seja feita, por causa que ela tem um filho de 15 anos também, que ele já foi ameaçado por ele também. Que o rapaz lá, esse AX, foi, ameaçou o filho dela de 15 anos, que o caminho dele está feito. Ele vive então ameaçando todo mundo? Sim, 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 sim. Viva ameaçando todo mundo. Tanto que o filho dela saiu de casa por causa dele, que ele não queria sujar as próprias mãos, fazendo besteira com o homem que a mãe dele morava. Muito bem. Meus amigos, esse é o triste relato de mais uma mãe de família, irmã, da jovem que se encontra hospitalizada, grave estado de saúde por conta de Francisco. Mais um caso, Batalha. Que choque. A realidade vai em atona, vai chegando. Nós esperamos justiça, esperamos o empenho do delegado Anderson para não medir esforço na caneta deste mau elemento que vem afrontando moradores da nova esperança, né? Nós estamos à disposição. Voltaremos assim que esse elemento estiver solto, para a gente topar ele, conversar com ele. Senhor, tete a tete. Vê se ele tem coragem. Voltamos para os nossos estudos.